Bom dia pessoal! Então vamos continuar a conversa sobre a Bíblia, a Palavra de Deus, sobretudo como os católicos abordam este texto tão importante. Afinal de contas, a Palavra de Deus nos ajuda a dar um sentido à nossa vida. Só que a Palavra de Deus que nós encontramos na Bíblia é muito grande, tem muitos livros, às vezes ficamos perdidos. Agora, esta é a pergunta, mas tem critérios para ler e interpretar a Palavra de Deus? Como já vimos na semana passada, a Igreja Católica, em 1962-65, elaborou um texto, no Conselho Vaticano II, um texto chamado Dei Verbo, Palavra que dá o nome a este documento pequeno, de 20 páginas, Palavra que quer dizer Palavra de Deus. Dentro deste breve texto, a Igreja Católica colocou alguns critérios para os católicos entrar e interpretar a Palavra de Deus. Hoje vou mostrar simplesmente o primeiro critério, que é muito simples. Um critério fundamental, o primeiro critério fundamental para interpretar a Bíblia é Jesus Cristo. Porque segundo este documento da Igreja Católica, Jesus Cristo é a consumação e plenitude da revelação em Cristo. É o número 4 da Dei Verbo. Quer dizer que Jesus Cristo é a plenitude da revelação? É algo de muito simples. Ou seja, que tudo na Bíblia fala de Jesus. Tudo na Bíblia, todos os eventos, mas até as grandes personagens do Antigo Testamento, como Adão, Abrão, Moisés, os profetas, todos indicam a Jesus. E se isso é verdade, quer dizer que Jesus é o novo Adão. São Paulo, na Carta aos Romanos, quando argumenta sobre a presença da salvação de Cristo no mundo, ele fala assim, se grande foi o pecado que Adão trouxe ao mundo, muito maior é a salvação que chega até nós através de Jesus Cristo. Adão aponta a Jesus Cristo. Ou, por exemplo, Moisés. O que é que fez Moisés de tão grande, claramente além de levar o povo da escravidão do Egito à libertação na terra prometida, passando pelo deserto. Nós sabemos as tábuas da lei, os Dez Mandamentos. Moisés, os Dez Mandamentos. Se vocês lembram, naquela página fundamental que nós encontramos no Evangelho de Mateus, o discurso das benaventuranças, Jesus fala assim, no capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, vocês ouviram o que foi dito? Vocês ouviram aquilo que Moisés falou? Falou, mas eu vos digo. Jesus veio a dar cumprimento, plenitude à revelação. Ele é um novo Moisés. Ele é um novo Isaías. Ele dá sentido a tudo aquilo que nós encontramos na Sagrada Escritura. Por isso, se este é o critério, quer dizer que, para abrir a Bíblia, a primeira coisa que eu devo fazer é conhecer Jesus. Então, eu começo a ler a Bíblia a partir do Novo Testamento, vou lendo e aprofundando os Evangelhos, os quatro Evangelhos, depois continuo com os atos dos apóstolos, as cartas de Paulo, as cartas apostólicas, e o livro do Apocalipse. Quando eu tiver assimilado e aprofundado a pessoa de Jesus, entro no Antigo Testamento e vou descobrindo que todo o Antigo Testamento fala de Jesus. São Paulo, como sabemos, era um doutor da lei, da lei da Torá, de Israel, é um discípulo de Gamaliel, um grande também doutor da lei hebraica. Então, ele tinha um grande conhecimento do Antigo Testamento. Ele, quando percebe isso, graças ao encontro que ele fez de Jesus Cristo naquele dia que estava caminhando até Damasco para pegar os cristãos, ele, na carta aos Coríntios, fala assim, você lembra daquela pedra que Moisés bateu e onde saiu a água? Então, aquela pedra era Jesus. Como é a coisa? Este é o critério. Não é que a Igreja inventou este critério. Já está no Novo Testamento. Eu fiz simplesmente um exemplo. Paulo tem um monte de exemplos sobre este primeiro princípio fundamental. É Jesus a chave para entrar na Bíblia. Então, vai aprofundando lendo o Evangelho. Mas temos um outro texto muito importante que nós encontramos na carta aos Hebreus. O autor da carta aos Hebreus, que ninguém sabe quem é, no capítulo 8, ele reflita sobre um texto muito importante do Antigo Testamento, que é o capítulo 31 de Jeremias. Mais ou menos, no versículo 31, 34, deste capítulo 31 de Jeremias, o profeta Jeremias profetiza uma nova aliança. E ali vem o autor da carta aos Hebreus. Se Jeremias fala de uma nova aliança que foi Jesus que veio a propor ao mundo, se eu vou lendo agora este versículo tão importante, carta aos Hebreus, capítulo 8, versículo 13. Ele fala assim, dizendo, aliança nova, Deus declara que a primeira ficou antiquada e aquilo que se torna antigo e envelhece vai desaparecer logo. É importante o Antigo Testamento? Claramente, é muito importante. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Mas, o sentido desta palavra de Deus que está no Antigo Testamento se abre com a chave de interpretação que é Jesus Cristo. Vou fazer um último exemplo fundamental. O tema das imagens. Sabemos como este tema é tão delicado. porque nós temos os nossos queridos irmãos e irmãs evangélicas que amam muito a palavra de Deus, eles sempre batem na cabeça dos católicos dizendo que veneram a sonho do latro porque veneramos a imagem. E ali vão pegando tantos versículos. O Antigo Testamento tem um monte de versículos que proíbe de fazer as imagens. Mas, aplicando este critério que acabamos de falar, ou seja, que é Cristo a chave de interpretação também destes versículos do Antigo Testamento que fala das imagens, agora vamos ver o que fala o Novo Testamento sobre as imagens. É o capítulo 1º da Carta aos Colossenses ao versículo 15, que é um capítulo importantíssimo, é que fala da identidade de Jesus. Quem é Jesus? É Paulo que fala. Ele é a imagem de Deus invisível. Quer dizer, é verdade, no Antigo Testamento era proibido fazer imagem. Por quê? Mas porque Deus nunca tinha mostrado a sua cara. Então, o perigo era fazer uma imagem que era simplesmente uma invenção, uma projeção da mente humana. Só que agora Deus no Seu Filho Jesus colocou a cara. Por isso podemos pintar, fazer as imagens quando quisermos. No final, um critério fundamental, o primeiro critério fundamental que a Igreja Católica coloca dentro daquele documento que vimos de Iverbo de Iverbo é que Jesus é o cumprimento da lei. De tudo. Tudo o Antigo Testamento indica a Jesus. Jesus é a chave de entrada de toda a palavra de Deus. Porque a nossa salvação vem exatamente por meio dele. de Iverbo de Iverbo de Iverbo de Iverbo Obrigado.